Hoje você vai saber por que você deve gravar na horizontal os vídeos do YouTube. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai aprender como você vai deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Os formatos de vídeos é uma dúvida que todo mundo tem. Se grava na horizontal, se grava na vertical, só que o que vai determinar isso é a plataforma que você vai postar o seu vídeo. Para o YouTube, por exemplo, é muito mais recomendado vídeos na horizontal do que vídeos na vertical. Vídeos na horizontal, que é o formato 16 por 9, como é conhecido, ele é bem mais amplo. Ele realmente mostra muito mais do seu vídeo do que vídeos na horizontal. Então para o YouTube, que é uma plataforma que você vai geralmente olhar o celular na horizontal, ou vai olhar no computador, vai olhar na televisão. Então é muito mais preferível você colocar os seus vídeos no formato horizontal 16 por 9 do que no formato vertical. Por que seria ruim o formato vertical na plataforma do YouTube? Quando você colocar um vídeo no formato vertical, você exportou ou gravou ele com o celular de pé na vertical, quando você jogar ele para o YouTube, automaticamente o YouTube vai entender aquele vídeo como horizontal e não como vertical. Porque é o formato padrão do YouTube. Então quando você colocar lá, salvar e postar o seu vídeo, o que vai acontecer com ele? Como ele foi gravado na horizontal, teoricamente está faltando as laterais do vídeo, o YouTube vai preencher com uma parte preta, né? Nessas laterais que estão faltando, como nesse caso. Esse é um exemplo, né? Se você gravou na vertical e postou no YouTube, vai acontecer isso com o seu vídeo. Por isso que é bem mais recomendado você utilizar sempre a câmera, né? O seu celular, a câmera na horizontal para gravar os seus vídeos quando o destino final dele for o YouTube. Já outras plataformas, né? O Instagram, por exemplo, aceita muito bem os formatos verticais. Mas o YouTube, ele é padrão, não tem como fugir disso, é na horizontal 16 por 9. E isso independente do tipo de conteúdo que você estiver gravando. Se for vídeo de vlog, de videoaula, de tutoriais, todos eles devem ser gravados na horizontal para você aproveitar então melhor o que a plataforma oferece, que são os vídeos preenchendo toda a tela na horizontal. Aproveitando, outra coisa que você tem que ter bastante atenção na hora de gravar os seus vídeos é verificar se você está gravando em Full HD, pelo menos em Full HD, né? Que é a qualidade do seu vídeo, que é 1920 de largura por 1080 de altura. Essa é a qualidade mínima recomendada pro seu vídeo ter mais qualidade. Abaixo disso, ele fica com um aspecto ruim, sem definição. Preste bastante atenção, né? Quando for gravar os seus vídeos pro YouTube, câmera ou celular sempre na horizontal e pelo menos em qualidade Full HD. Uma coisa que muita gente acaba fazendo, né? Quando vai gravar o vídeo de conteúdo, é gravar uma vez só e tentar aproveitar ele em outras plataformas, né? Botar o mesmo vídeo pro YouTube, o mesmo vídeo pro Instagram, pro Facebook e assim vai. Em muitos casos é gravado na vertical, né? Às vezes pensando mais rápido ali no Instagram e tentar aproveitar pra outras plataformas e o vídeo acaba sendo gravado na vertical. Então, você postar esse mesmo vídeo que você gravou primeiramente pra ser postado no Instagram, no YouTube, vai te dar uma impressão de ser mais amador, justamente por essa borda lateral, não completa toda a imagem, toda a tela. Então, a dica é, mesmo se você quiser gravar uma vez só o vídeo pra aproveitar em todas as plataformas, grave mesmo assim na horizontal. Mesmo se for pro Instagram, se for pro YouTube, grave sempre na horizontal e aí é mais fácil você cortar o vídeo pra colocar ele na vertical pro Instagram do que você pegar um formato que já tá na vertical e não tem o que fazer com as laterais. Então, quando for gravar os seus vídeos, prefira sempre gravar na horizontal e assim você aproveita pra qualquer lugar que você quiser postar ele. É isso aí, pessoal. Uma dica rápida. Eu trouxe essa questão porque como eu trabalho nessa área de audiovisual, eu recebo muito material pra editar de criadores de conteúdo, querem colocar o seu vídeo no YouTube, mas ele foi gravado na vertical. Essa é uma dúvida bem comum, então se você estiver passando por isso, evite, já pega essa dica e traz muito mais qualidade pros seus vídeos de conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.